E aí galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia aqui na Precision Works, Campo Bom, Rio Grande do Sul. E hoje a gente tá aqui com esse cara, levando uma surra dele na verdade. É um Chevrolet Cobalt 2019, 1.8. Motor família 1 disfarçado, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Motor família 1 disfarçado, pra não parecer que é motor de corcinha, mas é. E o que que tem esse cara? O carro tá com 11 mil quilômetros, tá? É de primeiro dono. E ele resolveu não dar partida mais. Como se tivesse com o motor de partida trancado. Só que... Não é só o motor de partida trancado. Tem mais algum BO, hein? Esse carro é bem famoso por ter esses problemas. Tu vai lá... Dá o primeiro estágio na chave, ele acende o painel, faz as leituras. Quando tu vira pra dar a partida de fato, ele apaga todo o painel, porém não libera a partida lá no motor de arranque. Nem mesmo enxertando direto a alimentação do motor de arranque, ele deu partida, né Diego? Não. E detalhe, tá chegando lá as linhas agora. Depois que a gente tirou o curto do arranque, tá chegando as linhas todas lá embaixo. Pois então. Trocamos ali o automático do arranque. Num primeiro momento, achamos que foi só ele o causador, porque o automático do arranque original torrou. Colocamos o automático novo, montamos o motor de partida, torrou o automático novo. Aí agora então a gente tá em busca da causa. Estamos verificando aí, levantando a caixa de bateria do carro pra ver o aterramento que tem ali embaixo. O Diego achou um relé de proteção ali, justamente o circuito de partida bem enxinabrado. Então vamos dar uma atenção nesse cara aí. Tem todo tipo de relato pra esse problema, desde o mobilizador, que não é o caso porque ele apaga a luz quando tu tenta dar partida. Até problema de aterramento, problema no motor de partida, problema na central da caixa de fusíveis, problemas na central aqui do motor. Seria como se fosse uma BSM do Peugeot. Então é aquele tipo de problema que enlouquece o mecânico. Mas vamos lá, vamos continuar os testes aqui, qualquer novidade eu mostro pra vocês. Aqui pessoal, nada como o material técnico, né? A gente tá com o esquema elétrico do carro aberto aqui, as posições de fusíveis, o que é cada coisa, fusíveis, relés. Já identificamos através desse manual técnico também os pontos de aterramento do carro. Sim, ele tem mesmo, os dois aterramentos embaixo da carcaça da bateria aqui. Ó. Um é nesse parafuso, o outro nesse na longarina. Se isso é aterramento de um carro com tanta eletrônica, né? Depois eu resolvi o BO aí, vamos ver se o cliente tem interesse de fazer algum reforço de aterramento. Porque não dá pra querer. Vou mostrar os fios pra vocês aqui. Olha só. Esse é todo o aterramento da parte de carroceria. Parte de carroceria não, desculpa, da parte de motor. Isso aqui aterra toda a parte do motor em injeção eletrônica. Eu já dei uma escovada aqui mesmo, apesar de não ter zinabro, pra dar uma limpada. E esse aqui, ó. É o aterramento principal do carro. Que aterra toda a estrutura, né? Toda a carroceria do carro é aterrada por esse ponto aqui. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Não é fácil, né? Então agora ainda vou dar uma olhada nesse outro aterramento aqui, ó. Que justamente parece que vem ali de trás. Essa parte do motor repartido. Vamos dar uma conferida ali também. Dar uma limpada. E vamos ver o que mais o Diego descobre estudando o esquemático do carro ali. A gente ainda precisa chegar lá dentro da caixa de fusíveis também pra fazer os testes, né? Olha só o teu aterramento, gente. Vamos lá. O aterramento da caixa de fusíveis lá embaixo. E ele que é o mais propício. Olha, ele que faz as derivações de alimentação da caixa. Inclusive, ele parece que tá enferrujado lendo daqui. Eu acho que ele é de cobre. Ah, tá. Bom, de qualquer jeito vamos levantar essa caixa também pra dar uma olhada. Vamos chegar aqui. Mais um aterramento, então, embaixo dessa central eletrônica aqui, ó. Tá aí ele. Um pouquinho de sujeira, mas nada que estivesse impedindo o contato. Vamos dar uma limpadinha ali. A gente passa uma lixinha de unha mesmo. Aqui, uma escovinha. Para de limpar contato e instala de volta no lugar. Gurizada, parece que o Diego achou o problema do motor de partida aí. Onde deve ter começado tudo. Olha aí como é que tá a escova. As escovas. Disse é que é ele também, né? Fui até a ponta das engrenagens pra ver. Analisei as folgas, a graxa aqui dentro. E aí disse, bom, vou pras escovas agora. A gente tinha lá... Deixa eu contar. Diga. Foi assim, esse carro deu problema na sexta-feira, né, Diego? Foi. Aí como é um carro... É clite, é família, né? Foi um pedido de alguém que a gente não pode negar. Socorro, então fomos lá. Depois de se rolar na merda de galinha, lá no sítio onde tava o carro. Literalmente. É, não é no sentido figurado. Nós trocamos lá no local o automático do motor de partida. E o automático novo também pifou. Lembrando que a gente tinha, chegou a abrir o arranque e inspecionar. Cheguei a lavar, porque tinha graxa, dessa graxa nojenta, tinha graxa nos campos magnéticos e no induzido. Só que daí o que a gente fez? Até o Gê me perguntou como é que estavam as escovas. Eu disse que estão boas. O que a gente faz? Na hora de desmontar, a gente mantém o cachimbo no meio, como o próprio manual técnico manda, pra não deixar as escovas escapar de dentro dos alojamentos dela, né? E aí, pela lateral, a gente consegue inspecionar o tamanho dela, ó. Tem uma frestinha. Aí eu olhei ali, não, a escova tá nova. Tava zeradinha, né? Daí agora que eu fui inspecionar melhor. Sim, ela tá zeradinha. Só que as positivas tão fundidas nas casinhas dela. As negativas tão ok. E as positivas fundiram aqui, ó. Fundiram, derreteu, quebrou a frente e ela fundiu aqui, não se mexe mais, ó. Eu vou explicar o que acontece com esse carro, tá? Esse carro, ele... É um táxi. Só que ele é um táxi que não... Praticamente não trabalha. Ele fica bastante tempo parado. Tanto que o carro tem três anos de vida e só 11 mil quilômetros. Como ele fica bastante tempo parado, a bateria acaba baixando o nível de carga, né? E aí nas partidas, de repente uma partida com a carga de bateria baixa, como é um carro que tem bastante eletrônica. É um arranque moderno, que não dá nem pra chamar de motor de partida isso, né? Eu justamente queria achar o mesmo componente de um arranque um pouquinho mais velho. Sim, o do próprio Celta, te lembra? A gente fez o arranque do meu Celta. Esse alojamento é de metal nos outros. E esse aqui é de plástico. Ah, economia, eficiência. Deve ser um motor de partida muito mais eficiente, porque olha o tamanho do induzido dele, né? Só que em compensação a robustez também vai pro inferno, né? E ali a gente tá falando no motor 1.8, aí no bloco de ferro. Pode ter toda a tecnologia que tem em cima. Mas voltando ao assunto, então até uma partida com a carga de bateria baixa pode causar um superaquecimento no motor de partida, no sistema elétrico do carro em si, e causar isso ali, com certeza foi por causa de aquecimento que colou as escovas. Acaba gerando todo esse transtorno. Então o que a gente já fez? A gente já pegou um motor de partida novo na concessionária, motor de partida zero. Vai entrar no lugar. Tamo ali revisando toda a parte elétrica e eletrônica do carro pra ver se não afetou mais nada, né? Fiz aquela limpeza ali dos negativos. Ainda vamos ver um negativo lá no motor. E acredito que esteja por aí. Esteja por aí o enrosco. Diego, alguma coisa pra dizer? Vamos mandar um recado lá pro Tio Toco? Dizer pra ele que depois dessa ele vai ficar devendo uns litros de leite pra nós daquelas vacas lá. Das vacas! Viu, Tio Toco? Leite de vaca. Não vai confundir as coisas. Se fosse o Jorge, não dava pra falar assim. Toco é mais civilizado. Sim. É o meu tio normal. Normal não dá pra dizer, mas é o mais normal. De normal não tem nada. Não me chame de falador. Minha família é bem pior. Qualquer dia a gente conta a história de um olhinho de gato. Então eu vou terminar de instalar ali agora a caixa de relés e fusíveis ali, a centralzinha do motor. Botar a caixa de bateria. Entramos com o arranque lá e vamos ver esse carca-fogo. E fica o recado daí, Tio. Tem que andar mais com esse carro. A umidade ali já tava enzenabrando o conector. Já tinha um fusível enzenabrado na caixa, né, Diego? Não sei se é maxifusível, o que é aquilo. É um fusível de carro moderno, que eu não sei o nome. Fusível exótico. Então o carro precisa rodar, como ele tem bastante componente eletrônico ali no motor. A própria caloria do motor rodando, trabalhando. Mantém a umidade longe, né? O que é que tu queria falar mais? O fusível esse que tá enzenabrado é diretamente ligado ao sistema de ignição. É o fusível de proteção do relé de partida. Olha aí, ó. Então, pessoal, aqui no Cobalt, o motor de partida novo tá ali instalado no lugar. Os chicotes passando certinho. Todas as presilhas, como se nada tivesse saído. Que é um detalhe que quando se pensa num carro novo, assim, se tem medo, né, de deixar com que eu mexer justamente por isso. Por exemplo, um parafusinho no suporte que pega lá no coletor, a gente sabe que dificilmente volta. É muito ruim o acesso. Essas presilhas, às vezes, acabam quebrando no desmontar, lá em cima, onde prende no chicote, enfim. Então, aqui ficou tudo perfeito, zerado. O aterramento principal do motor aqui, acabei de desmontar, tirei o parafuso. O bloco já tava enferrujado, né? Ferro fundido. Passei o escovão de aço aqui no bloco. Limpei o parafuso, limpei os olhares. Tá remontado. Agora vamos baixar o carro, então, e reinstalar a bateria. Tá aqui no chão. Isso é bateria, irmão. Carro moderno, né? 50 amperes. Sem falar que é morro, gente. Eu torço o nariz só por ser morro. Então vamos instalar ela no lugar ali, ver se o carro vai dar partida, tudo certinho. Acredito que sim. E aí hoje a gente ainda vai deixar essa bateria dormindo numa carga lenta aí pra voltar o CCA dela ao normal. Então aqui, gente, o fusível. Tá enzinha abrado por dentro. Vamos ver se a primeira foca. Acho que deu pra pegar, gente. Vamos bater um limpo a contato nele. Instalar de volta no lugar. Ele é o fusível que protege o relé da partida, é isso? Sim. Seguindo no esquema elétrico, a gente encontrou ele. Ele vai instalado nessa posição. Esse pretinho é o relé de partida. É o relé da comutação de partida. Esse relé preto grande aqui é como se fosse um relé de potência de injeção, né, Diego? Ele alimenta a parte do relé de partida, ele alimenta bicos do carro. É um relé de proteção bem complexo. Esse aqui é o da bomba. Relé da bomba de combustível. Esse é o do arranque, propriamente dito. Sim, é o que eu falei da partida. Esse aqui a gente tinha visto o que ele era também. Não me lembro. Mas, enfim. Relé de potência da injeção. Relé da bomba de combustível. E o relé de comutação de partida. Então, galera, vamos para a hora da verdade. Estou com o scanner conectado aqui. Já fiz o ajuste de combustível do carro. E o reconhecimento de posição na borboleta. A gente está com o scanner aqui na posição, pegando a tensão de bateria. Vamos dar o pós-chave aqui no carro. Perdeu a comunicação. Então, pós-chave dado. Fez as leituras, apagou as luzes. O que é o meu objetivo aqui? Vamos ver na partida. A quanto cai a tensão de bateria do carro. No momento da partida. Então, vamos ver como é que está agora. A tensão da bateria está em 12.4. Um pouquinho abaixo do que a gente tem como referência. Seria 12.5. Mas, como eu falei, ela vai ficar na carga lenta hoje e a noite toda. Vamos gerar um gráfico aqui, então, pegando ela. 12.3, 12.4, chega. E vamos dar a partida a ver se funciona o motor de arranque novo. Aí. Pegou lindamente. Porém, olha aí o nosso problema. Olha ali o mínimo a quanto caiu a voltagem da bateria na hora da partida. Então, vai ser preciso resolver isso. Senão, o cliente vai torrar outro motor de arranque e colocar o sistema do carro em proteção de novo. Então, isso aqui não podia ter caído abaixo de 10 de forma nenhuma, tá? Um carro com toda essa eletrônica embarcada. 7.3 é inaceitável. Então, isso aqui acaba forçando muito os componentes do sistema de partida do carro. Esse carro, como passa, inclusive, pelo módulo, o circuito, vem um sinal do módulo para liberar a partida. Pode queimar até uma saída do módulo do carro. Pesquisando ali pelos defeitos que esse carro apresenta no sistema de partida. Muita gente já teve que trocar módulo ou recuperar módulo por causa desse sinal que acaba queimando. Então, vamos ver ali. O carro já teve a bateria substituída, já é uma mouro de reposição. Ou ela está com a carga muito baixa. Pode ser que dando uma carga hoje, ela resolva aí até amanhã. Se não resolver, nós vamos recomendar trocar uma bateria e uma bateria com CCA melhor aí. Eu nunca tive boas experiências com bateria mouro. Minha opinião, tá? O que isso aqui não dá. Isso aqui, para queimar outro arranque ou, inclusive, outros componentes do carro, é dois palitos. É, gurizada. Repetimos o teste aqui. O Diego pegando com o multímetro lá na frente. O multímetro lá dá um pouco menos ruim, mas ainda assim, abaixo do que se espera. E aqui, o que a gente pegou de novo. Dessa vez, ele caiu a 7.2 na hora da partida. Lembrando que isso é a voltagem que está chegando no módulo de injeção do carro, tá? Então, é a voltagem real. E aqui, quilometragem do carro. Fica aí o registro 11.856 km. Tá aí, então, gurizada. Mais um finalizado. Cobaltzão LTZ 2019. BO resolvido. Revisãozinha ali na parte de elétrica. E motor de partida. Novo, original GM agora. Então, finalizado mais essa manutenção. O carro vai ficar aí, mais um dia ou dois ainda, até a gente levar ele de volta para o dono em Porto Alegre. Vai receber uma carga lenta na bateria, para ver se resolve-se, né? Ele disse que a bateria parece estar na garantia ainda. Mas, vamos nos despedindo por aqui dele. Se gostou dessa manutenção rápida aí, mas bem informativa para quem tem carro novo aí da GM, deixa o like para nós aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa seu comentário aí embaixo se achou legal. Se tiver crítica, pode deixar também. Enfim, o importante é participar. Valeu? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho